O Anime Adventures atualizou, eu simplesmente peguei um secreto e já evoluí, e agora eu quero evoluir outros personagens. Eu já evoluí o Doflamingo e já evoluí o Luffy, e ainda faltam outros personagens pra eu estar evoluindo, então hoje, obviamente, eu vou evoluir mais um, e a minha escolha é um pouco peculiar. Mesmo ainda sabendo que eu ainda tenho mais alguns personagens pra poder evoluir, como o Deus Usopp, e também como o Sabo, eu vou evoluir o Lau, e você deve estar se perguntando por que eu escolhi evoluir o Lau. Ele basicamente tá traçado, tá projetado, tá colocado como um suporte, então essa é a ideia, vamos só colocar ele aqui, vamos dar um reroll, nossa, já foi um, a menos, e um. Então agora eu vou evoluir o meninão aqui, vamos colocar, ah, eu tenho que ativar o som, porque quando eu tô farmando, gente, eu deixo um pouquinho sem som, né, o som acaba atrapalhando. Vamos colocar ele aqui agora, 40 maçãs, coisa pra caramba, e eu vou ter que formar as maçãs tudo de novo. Já vamos evoluir e pronto. Agora temos o Lau Jun, né, que seria a evolução dele. E lógico que agora a gente vai testar e entender o porquê ele se enquadra como suporte. Obviamente que a gente já não vai conseguir testar ele logo de cara, mas eu já vou colocar ele aqui. E eu não sei se eu coloco ele no meio do caminho, eu vou colocar ele aqui e vamos acreditar que... Caramba, ele já tem uma habilidade, chama-se Chambliss. E ele já tem essa habilidade logo level 1. Que diferente. Tá, de qualquer maneira a gente já colocou o Lau aqui. E eu não lembro se ele dava exatamente esse ataque. Ah, não, era esse ataque mesmo, Chambliss. Pera, isso deu dano? Eu acho que talvez eu tô entendendo, hein? Acho que talvez eu deva ter entendido, né? Se eu não tô pensando muito errado. Eu acho que quando tem o Chambliss, ele basicamente, ele meio que congela o pessoal no local que ele tá. Acho que seja isso, né? Será que ele vai... É pra pegar aqueles dois lá. Pegou? Nossa, ele errou. Tá, de qualquer maneira, eu vou colocar aqui o nosso querido Zui, né? Pra não atrapalhar. Porque teve um carinha que comentou no vídeo que era pra gente colocar as bases, as coisas lá pra trás. Pra não ficar atrapalhando aqui quando a gente for fazer um showcase. Então, seu pedido é uma ordem. Estamos fazendo aqui. Só que eu também tô pensando que se realmente esse Chambliss dá dano... Eu vou esperar passar um pouco aquilo. Ó, vamos lá. Ele vai dar o hit agora. Eu vou esperar dar o hit. E aí a gente usa o Chambliss. Pera, ele manda pro começo? Não entendi. Ele desaparece? Cara, eu não tô entendendo o que ele realmente faz. Tá, ele não pega voador. Ok. Nossa. Mano, as animações do Lau simplesmente são as melhores. Mano, olha isso aqui, velho. Muito lindo, mano. Muito lindo. E é um range muito grande, tá? É um range muito grande. Ele só não pega os aéreos, mas tudo bem, né? Tudo bem. Ah, tá passando o aéreo. Pera. A única coisa que eu tenho pra poder enfrentar aéreo... É se eu colocar a Nami aqui. Pera, quanto de vida ele tem? 2.260. Aí elas querem. Aí é rajada, hein? Então eu vou ter que colocar uma Nami aqui só pra cuidar. Eu não prestei atenção que era aéreo. E aí eu me lasquei. Tudo bem. Vamos aumentar aqui. E eu quero ver se esse Chambliss pega em aéreo. Se pegar em aéreo... Porque não tá vindo nenhum aéreo e a gente já sabe se ele mandou de volta ou não. Peraí que tá. Chambliss. É, ele volta pro começo do... Do... Do caminho. Caramba, mano. Que maluquice, cara. Ele teleporta mesmo. E agora a gente vai ganhar o próximo ataque dele que é o Facagama. Ó. Pera. É impressão minha ou estunou? Não vai dar pra gente saber por enquanto porque os personagens... Ah, tem um boss vindo ali, ó. Tá, não estunou. Ficou dando vários hits, mas não estunou. Tá. E eu não posso usar o Chambliss. Não, pelo menos agora. É, aí eu tenho um problema. Se eu... Doze mil... Nossa, ainda tem muito pra upar. E, cara, cento e treze mil é uma quantidade de dano bem interessante pro Lau. Eu só quero entender melhor como funciona essa habilidade dele. Porque pode ser que seja muito interessante ou pode ser que não seja nada interessante. Bom, de qualquer maneira, a gente já vai logo testar e entender como é que funciona tudo isso, né? E logo, logo, também dá o último upgrade nele, que eu acho que é esse de treze mil e quinhentos. Acho que depois desse não deve ter mais nenhum. Acredito eu. Vamos lá. Treze mil e quinhentos e pronto. É exatamente esse o último. É, ele puxa pra trás. Acho que é isso. Pera, vamos ver. Aqui tem a tradução. É, tem uma habilidade chamada Chambliss, que teletransporta o inimigo para metade do alcance de Lau. E é dimensionado com seu alcance. Então, quanto mais alcance o Lau tiver, mais para trás os inimigos serão teletransportados. Portanto, se Lau tiver dez de alcance, o Chambliss teleportará metade do seu alcance para cinco de volta ao caminho. Chambliss funciona em todos os inimigos, incluindo bosses, e funciona em todo o seu alcance. É, 75% de segundo. Essa habilidade não funcionará em inimigos que já foram teleportados três vezes. Então, a gente pode fazer, é, isso três vezes. Ele tem exatamente dez upgrades, onde um a gente coloca ele. O total pra colocar ele é setenta mil. Na verdade, sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta. Não é tão alto assim. Mas é interessante. E uma coisa que eu quero testar, é, se a gente simplesmente pode, é, ah, Chambliss é só, tipo assim. Se eu usar Chambliss nesse, funciona naquele? Eu nunca tive um personagem assim. Pera, vamos lá, Chambliss. Chambliss. Não entendi nada. Fiquei mais confuso ainda. Eita, tá passando... Tá passando ali. Tá na hora da gente upar a Nami aqui, hein. Tá na hora da gente upar a Nami aqui, que a Nami tá sofrendo. A Nami tá começando a se complicar um pouco ali. Mas, ó, ele dá os hits ali. Eu só não entendi essa questão. Se dá, tipo, funciona nesse e funciona no outro ali. De qualquer maneira, achei interessante. Eu achei que talvez pudesse ser um personagem de stun. Mas essa mecânica de trazer eles para trás ajuda muito. É... Não sei se teriam suportes melhores, né. Eu não esperava que o Lau fosse isso. Eu não li. Eu achei que fosse um pouquinho diferente. Tava empolgado com ele. Obviamente que tem os outros personagens aí pra gente poder evoluir, né. E agora... Tá passando os aéreos ali, mas eu acho que não é nem tipo de problema. Cara, ele dá um dano interessante. Ele tem esse... Esse elemento do relâmpago, né. Que eu acho que deve ser o único dele. Acho. Ele só seria melhor se ele pegasse uns aéreos, né, mano. Não sei se foi uma boa opção ter o Padulao, hein. Agora eu confesso que eu tô um pouco... Não sei se talvez arrependido. Ó, eu vou usar ali. Vamos ver se vai voltar. Pera, Xandos. Não voltou. Ele só volta do que eu ativo, né. Nossa, que tristeza. Ai, ai. De qualquer maneira, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. O pior é que eu não posso nem... Pô, se pegasse em todos, mano. Ia ser da hora, hein. Tipo, todos os laus que estão em jogo. Funcionasse o... O negócio, mas não funciona. Aí é F. Se não, até colocava ele um pouquinho mais separado. Espaçadinho ali e tal. Vamos aumentar aqui. Se não, né. Os bichos começam a passar aqui, né. Nename, suar. Deixar ela ali pra poder fazer algumas coisas, né. A gente tem que cuidar da retaguarda também, né, mano. Se não, a gente perde o... Coisa aqui. E a gente fica triste. Cara, eu não sei. Parece que eu tô, tipo, sentindo como se não tivesse funcionado. A gente tá funcionando a habilidade, mano. Agora eu acho que eu tô ficando meio biruta, tipo, por mim mesmo, tá ligado? Bom, mas faz parte, né. Às vezes a gente vai errar, vai acertar. De qualquer maneira, eu vou tentar, pelo menos, evoluir todos, né. Se a gente vai usar aí, já é outro incógnita. Mas, de qualquer jeito, ó. Ó, voltou esses daqui, voltou. É, eu acho que não funciona em todos. Eu depois vou marcar de novo isso daqui e vou fazer um último teste. Eu vou tentar a última vez, ó. Tem três aéreos aqui. Eu vou usar o Chambles daqui, ó. Esses daqui já passaram, hein. É, realmente. Volta só do que a gente tá usando a habilidade. É, se todos funcionassem aí, mano. Até tentei dar uma insistida agora. Não vou mais ligar. Vou até upar os outros personagens aqui. E fiquei um pouco decepcionado, confesso. Não sei. É um personagem legal, porque a cada 75 segundos ele volta alguém. Então, isso pode nos ajudar muito, né. É, ao contrário, por exemplo, do put que demora 300 segundos pra poder fazer alguma coisa. Então, de qualquer maneira, talvez, pra mim, agora seja uma opção mais viável. E dá pra gente colocar vários, né. Então, dá pra gente colocar, tipo, um ali, um lá no final. E daí vai usando. Enfim, na verdade, eu sei que tem suportes melhores. E provavelmente esse é um dos fatores mais fracos do meu time. E que eu preciso, obviamente, tá consertando. Bom, de qualquer maneira, esse foi o Lau. Espero que tenham gostado. Mano, vou continuar aqui terminando o Infinity pra poder farmar as minhas gemas.